Aqui é Ana Paula, gostaria de convidar vocês para participar da inauguração da Casa de Show Santuário Nisrubá. Aqui, na Senhora do Espaço, do lado da Prefeitura, pode vir, porque já já começa. As bandas hoje são Jean Santana, nosso moleque, Bárbara Nunes, e participação de... Renata está ao vivo, pode ir. Continua, erro de gravação, mas está ao vivo aqui. Pode vir, estacionamento também tem, sem segurança, mas tem risco de que o carro ser roubado, pode vir que a diversão está garantida. Bora mostrar o ambiente lá para a galera ver. Já está no palco para passar o som, é nosso moleque. Vamos mostrar aqui o ambiente para vocês, está falando aí do ambiente e tal. Aqui é a nossa entrada. Pode ir falando, está comentando aí. A lista, o palco está mais abaixo, tem a barradinha de cafeta, tem a barradinha de cafeta, tem um laudo. Do outro lado está o lugar da cerveja, tem a cerveja, tudo organizado, banheiros também tem. Tem um espaçozinho que o casal de cá também tem, sanitário e tudo. Tem um laudo, tem o uso direitinho. Aqui você não vai se preocupar com nada. Tem área coberta, a primeira ventilação é ótima. Essa área VIP, né? É, área VIP. Robson, eu estou tocando. Está top, top dos top aí. A banda já está ali, fazendo um ensaiozinho. Está organizando para começar, nosso moleque já já entra. Vamos conversar com ele um pouquinho? Robson, tenta aí. Robson. Fernandinho. Pronto. Vamos chamar ele. Fernando, Fernandinho, Fernandinho, Fernandinho. Entrevistar quem agora? Quem vai falar a primeira mão, Fernandinho. Vamos entrevistar aqui agora o nosso amigo querido, Fernandinho da Mãe do Asso Molaí. Então, tem o que vai ser essa inauguração aqui hoje? Boa noite. Venha ver. Esse é o meu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Está muito grande. Na verdade, isso é uma missão grande, uma energia, porque a inauguração do santuário, eu acho que já por trazer o nome santuário, já nos traz uma paz. Isso é muito bom. Isso já enriquece. A nossa noite já enriquece com a expectativa de que, com certeza, será um ótimo evento, será um show show e, com certeza, uma ótima casa também. Convida a galera aí para chegar. Galerinha, é o seguinte. Quem estiver em casa, chama o vizinho, chama a vizinha, chama os filhos, traz todo mundo, porque o Santuário Music Bar, com certeza, vai ser uma das casas, um dos nossos cantos, onde a gente vai fazer muita festa e vai ter muita alegria. Qualquer coisa, chega para cá, porque eu adoro tudo isso. Fernandinho, qual é a sua rede social e telefone para contato? Pode ser, pode ser. Pode ser, liga aí, meu bem. É o seguinte, quem quiser curtir, seguir, conhecer alguns trabalhos nossos, tem o grupo Nosso Moleque, o Instagram, também tem o meu Instagram, que é Fernandinho Santos, lá no Instagram. E o telefone para contato para a gente poder já fazer aquela festa, até a funeral a gente comemora, depende de cada um. Tá bom? É o 8818-9679, né? 8818-9679, chega para cá para poder postar com a gente, porque eu adoro tudo isso. Valeu, Fernandinho. E aí, vamos encerrar aí, né? A banda que vai ter hoje aqui, na Casa do Santo Arco, então pode chegar. Mas tarde tem mais. Valeu, galera. Valeu, galera. Foi, rapidinho.